e bom dia pessoal como é que vocês estão aí pessoal aqui tá tudo bem graças a Deus aqui choveu a terrinha tá molhada tá uma benção maravilhosa graças a Deus no nome de Jesus só nós vamos tá começando mais uma colheita aqui no vídeo nós vamos tá colhendo aqui uma taiovinha aqui no meio da banana mas passando aqui no pé de romã olha como é que ele tá bonito já tem frutinho de romã e olha só como que tem fruto é muita flor tem um romã grande aqui ó bom dia pessoal tudo bem aqui tá tudo bem aí coisa mais linda pessoal olha só o tamanho e tem muita flor e agora tem muita flor tá vingando tá carregadinha é tem mais frutinho aqui olha que linda isso aqui ali ó ó se a formiga não corta ele eu acredito que estaria muito mais só que a formiga corta um tempo nesse tá no ensino ó e aqui vai colher uma taioba pessoal olha a moita de taioba que tá moita de taioba um dia desce pra trás que não tinha quase taioba né olha só não precisou plantar ela tava aí aqui na seca ela some quando começa a chutar as primeiras chupas e vai fazer calor ela aparece é beijinha é e a所以go que não tem poeira ah está muito bonito que coisa linda dentro a de verdinho mesmo nessa aqui eu vou apanhar eu costume só foi este fora e aí de dentro eu vou deixando é, é, polha enorme é, igual aqui, ó, peguei a de fora e deixei o broto, ó que é o certo, né? é, porque aí daqui uns oito dias eu tenho outra folha pra apanhar aqui é, aí pode apanhar a folhinha nova é, igual aqui, olha aqui, ó, a folha tá saindo de dentro aqui, ó é, aí eu vou e apanho essa aqui, que fica aquela ali e aquela ali novinha, pessoal é, ó, muito bom é, é, é muito bom pra, pra tá comendo e as galinhas tá ali embaixo, aqui, ó pessoal, pra ver tá fazendo ciscado aqui aí e aqui tem um um pé de goiaba, tá bonito, ó e aqui tem outro aí que lindo o pé de goiaba aí, pessoal, aqui na frente olha os pés de mamão, como é que vai saindo aí a semente vai sendo jogada eles vão nascendo vai caindo aqui, né? é, é isso quantos pés de mamão tem junto aí depois da gente tira alguns pra não ficar muito junto é, aqui tem um pé de mamão macho e aí agora, ultimamente, quase não tá saindo porque olha o que a galinha tá fazendo olha só a circulação como se aqui as ciscas, né? é, elas vão arrancando bastante até mata elas vão arrancando então isso algumas plantas não vai sair mais por causa da galinha isso e pessoal, olha quantos cachinhos de banana que tem aqui, ó um ali aqui, ó mas que a galinha tá fazendo aqui pra banana é uma beleza ajuda, né? é, porque e provavelmente as brocas da banana elas estão comendo né? aqui também olha o cacho de banana vem os carregão aqui olha o cacho de banana ali, ó tá bonito olha o pé de mamão lá também tá carregado carregadinho mamão pessoal, hoje nós vamos tá aqui colhendo uma colheita no canteiro que não é ficou colhido ainda praticamente ó na cenoura primeira colheita praticamente da cenoura, ó tá tirando algumas cenouras aqui e tem cada bitela e tá bonito olha e essa provou pessoal essa cenoura aqui é boa é boa mesmo que bitela que lindas aqui tem uma enorme você, ó dá vontade de arrancar tudo, né? olha só olha aqui tem uma bitela ali, ó aqui? é, vai olha só grande fica até machucada no fundo tá bom também, né? tá bom olha só que coisa linda que luxo muito bonito muito boa aí pessoal a gente vai tá cortando aqui aí essa matéria ali, ó a gente vai botar aqui e vai deixar a outra aí já tá quase aí vai deixar aqui pra virar matéria orgânica aí aí vai assim, ó e deixa no terreno vai estar lavando o lindo aqui pode jogar fora porque ele rachado esse aí é o nabo rabanete, né? rabanete alguns ainda não vão aproveitar isso alguns não deu cabeça tem uns meio escuro, né? tem uns meio escuro, né? isso isso aqui tá alface eu cheguei terneis ó e capinei olha como é que são bonitos aí pessoal agora eu coloquei aqui uma couve chinesa aí, olha que coisa linda, ó tá bonito mesmo e aqui não tem mais alguns tá morrendo alguns tá dando podre cão tão perdendo mas tem alguns e ainda tá bom só vai precisar ver colher aqui um quiabo deixa eu segurar a cestinha tá segurando a cestinha ele vai tá colhendo colher com as duas mãos assim não tem melhor é, tu só tem como segurar o quiabo porque senão tem que colher com aquele outro alicate de colher pocã que aí também dá certo eu acho que eu trouxe a cestinha pequena porque acho que não vão encher, ó é, mas aqui já estão também nesses outros a revilha ali já tá produzindo é eu achei aqui tem gente que sapeca muito, né o quiabo sapeca eu mesma se eu mexer no quiabo sapeca bastante esse aí é diferente o pé aqui parece que ele é mais roxinho aqui pode ser aí, ó e ali estão os novos ó aqui a ervilha e aí deu bastante vai colher a ervilha também não tem muita ervilha ó muita coisa vou colher aqui a ervilha tu quer que eu seguro? dá pra colher a ervilha é mais tranquila é a ervilha a gente segura com a mão dá certo dá certo igual uma de menovagem bastante ervilha é eu achei que nós não ia conseguir colher a ervilha porque o tempo tá esquentando ainda falou que não adiantava plantar, né que não ia fazer colher eu acredito que é poucas colher porque nós vamos conseguir colher geralmente ela não gosta de calor e acho que a gente moia bastante também, né pode ser por isso né que a hortaliça gosta muito d'água aqui tem a deitê né aqui lá de cá e o feijão graúdo ainda não deu vai né não já tem mais aí muito pequeno essa aí tá ruim né é e você passarinho pode ser botar esse feijão pra cá porque senão ele tá caindo aqui pega no bambu é mais não né mas deu bastante a rir ai que lindo que deu deu bastante graças a Deus aqui pessoal olha como tem quiabo aqui ainda ó nessa ponta aqui é muito quiabo olha ali tá produzindo bastante aí pessoal agora vem começar a colher a vagem e tem muita vagem no ovo pessoal nem é pouco não vou tá segurando a cesta aqui já botando mas a gente começou a ficar um pouco maior já nós ganhamos recebido né Marcelo bota aqui na horta né depois eu vou mostrar a vocês o recebido que nós ganhamos pra nós colocar aqui na horta eu até agradeço a pessoa não vou falar o nome porque eu não sei se a pessoa vai querer que a gente fale o nome né Marcelo que ela pediu pra outra pessoa trazer pra nós aí se a gente falar aí a vez não quer que a gente fala fica chato né mas obrigado aí pelo pelo presente né Marcelo isso aí foi muito bom muito maravilhoso é matéria orgânica pra horta é depois nós vamos ver que a lenda eu vou mostrar de vocês aí bota aqui aí pessoal com a cestinha é melhor a maior parte das vagens ainda está no chão perto do chão depois ele começa a produzir mais pra cima mas as primeiras mais é é bastante vaginha perto do chão parece que está começando uma lubrinha uma chuvinha aí pra nós marcando bastante chuva pra nossa região tá é ia vir uma frente fria né com com chuva né só nós mora na região serrana do estado do rio de janeiro coloque de novo pra não te encher muito a mão como já tem ainda tem um pedacinho bem bom pra ficar colhendo né tá bem pertinho vocês verem como que colhe o vasco olha como olha lá colhe com a unha né é porque se a gente puxar a gente rebenta o lastro dela né tem vezes que morre até algum pé de feijão por isso se a gente puxar lá estoura o lastro e o pé morre aqui não é tanto feijão mas quando a gente capa o dia inteiro feijão costuma descolar a unha né da carne e dói muito né Marcelo é porque é tanto é tanto que colhe né é bota aqui de novo a vida na roça é assim né é fazer as colheitas é é gostoso pegar uma lavoura ficar o dia inteiro colhendo é gostoso porque chega no final do dia né você vê quantas produção que deu né é aqui nossa horta é pequena e a gente vai colher aqui quantas coisinhas que a gente colhe é bastante coisa eu vou lá eu boto a mão dele gente olha que lindo que lindo a cesta ó ó ó só aí terminou nem mostrei tudo porque ele fica muito longo aqui colhendo olha que abelha olha que abelha olha que abelha é aí olha aí o outro tem um no chão muita coisa e nosso carrinho tá tão bonito já avisa é o carrinho da fartura agora avisar vai colher aqui a couve a couve tá cheia de semente de almeirão é esses pontinhos pretos é semente de almeirão que tá caindo aqui é muito nem dá pra apanhar tudo pra guardar falta apanhar um pouco pra guardar né é tu já apanhou já não por enquanto não mas eu vou apanhar assim pra guardar é porque na chuva agora você perde perde né aí já tá não tá ficando mais semente aqui não será só tá ficando nesse negócio escuro aqui é ó aqui ainda mas vai cair muito vai dar muita muda né é olha que luxo muito bom muito bom vai e quantas polinas tem aqui depois nós vamos colher o almeirão né estamos levando a colher e isso aqui ó conta a cor ó muito bonito ele vai estar colhando o almeirão agora ó vai colher de colher Marcelo pode ser esse aqui esse aí carregado esse pezinho nasceu sozinho nós deixamos ele já tá produzindo nossa folha bonita tá colhendo outro pé aqui desse aqui atrás de você acho que é do mesmo é aqui ó ó nosso canteirinho de alface como é que tá bonito tá lindo tá lindo né aí olha não falhou acho que muda outro time não muda acho que não nós estamos trabalhando perto do galinheiro que vez em quando galinha dá cada grito é porque ela tá botando lá ó aí então nós estamos colhendo bastante ovo é tá fazendo a produção boa de ovo sem contar também a carne que nós estamos né é temos a carne também é porque nós criamos também pra abate né é pra nós estar comendo também é a gente come ovo e come a carne galinha isso aí ó que luxo muito bom aqui pessoal olha essas coisas de couve aqui Marcelo tu viu olha só olha o pé tá lindo aí pessoal muda da graviola aí tá criando folha agora tá muito bonitinha tá bonitinha cada dia que passa vai melhorando aqui eu plantei mamão mas teve um bicho arrancando aí é mesmo pode ser jacu né é pode ser e aqui o louro que plantar de gainho já tá com brotação com folha e o pé de manga ó o sayão aqui tá as batatas já daqui a pouco pode começar arrancar elas ó não vai pensar vai colher uma chicória tá bonita ela tá começando a ficar com a casolinha preta embaixo né tá passando mesmo da hora de colher mas olha que coisa linda ela tá bonita né e aqui pessoal o carrego do pé de tomate ó tá muito bonito alguém falou aí que era bom tirar essas folhas aqui ó pra ficar mais bonito só que agora na chuva geralmente ele vai ficar todo assim porque o tempo da chuva agora não aguenta as folhas não né tomate não gosta de água na folha né é né aí agora tá chovendo eu acho que ia poder tirar um tomate aqui esse de baixo aí ó se ela não vai estragar no cachorro não pode ficar madura mais é tá bonito aqui ó também o carro tem um tomate traúdo aqui ó pena que eu comecei a estacar ele só que eu vacilei e não estaquei todo aí ele caiu vou estar buscando a cestinha com uma acerola vou apanhar uma acerola aqui pessoal isso aqui eu vi ali eu acho isso aqui é repolho ó já tá fechando a cabecinha aqui também tem um pé de feijão ó são da fruta também na selva como que pega a acerola pessoal vai estar colhando a acerola olha o tamanho dessa aqui grandona grande olha só que bonito vermelhinha é muito graúda é a acerola gosta mas muita chuva é e não quer nem chover a água no pé né e calor se também dá chuva muito pesada cai tudo né é ela tá muito carregada de frutinho né tem armadura e tem muito verde tem ela tá lotada e o pé tá grandão né ó o tamanho o tamanho do pé o pé se tornou quase uma árvore ele tá altão e criou uma uma copa muito bonita ele vai lá na frente é olha lá e rapidinho tá enchendo a cestinha aqui ó aí olha que petela que tá aqui ó ó aí Marcelo duas grandes aproveitar a colheita é fazer um suco no capricho e queira colher pra fazer suco é tem muito né muita coisa mesmo aí não precisa mais isso aí e aqui também tem uns pés de beterraba o Marcelo aprontou aí tu vai colher isso aqui Marcelo hoje o carrinho já encheu já ah então tá pessoal nós vamos colher uma rúcula aqui nós ia colher o outro negócio mas o carrinho já tá cheio mas aí eu falei que nunca tinha colhido ainda a rúcula aqui nós vamos arrancar ela colher um pouquinho dela né isso vai ficar com o pezinho depois corta lá dentro isso aí é um pé de mato que luxo aqui tem um pé de mato no meio não não é mato esse aí é um pé de serralha e o cheiro que isso dá é um cheirinho muito bom bem que tem umas folhinhas depois não tira lá depois limpa né depois limpa direitinho e alface aqui eu mostrei como está linda e o cheirinho muito bom da rúcula pessoal aí nós demos de presente para botar na horta o recebido foi esse pó de carvão que é muito bom para a terra é orgânico e tem muito potássio vai ganhando dois sacos pessoas que nos assistem nos vídeos e mandou para nós muito obrigado obrigado ao mesmo falou pessoal só nossa coletinha encher o carrinho novamente pessoal a sortinha tornou encher o carrinho e vou estar mostrando o que nós colhemos couve chinesa acerola quiabo ervilha cenoura rabanete vagem almeirão couve taioba rúcula e chicore chicore voltamos o carrinho novamente isso aí a plantação tem bastante coisinha para colher no futuro hoje nós começamos no canteiro de cenoura novo muita coisinha eu dou uma rodadinha aqui para vocês ver ainda tem coisa nova para chegar tem os baldes plantados tem gelola plantada nós não vimos o pimental se tinha tem muita coisinha que o carrinho já encheu tá bom tá bom só um bom dia uma boa tarde uma boa noite que Deus abençoe a todos em nome de Jesus um forte abraço vamos embora pessoal vamos continuar lida falou pessoal um bom dia uma boa tarde uma boa noite fica toda na paz nosso bom Deus quem puder está nos ajudando compartilhar se inscrevendo curtindo assistindo falou pessoal muito obrigado fica toda na paz nosso bom Deus não Senhor Jesus eu tento assim pessoal ó ó eu tento assim eu tento assim eu tento assim